Fala Players! Trazendo hoje Zombie War Survival Game, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias. E vamos jogar aqui esse game de tiro e zumbis. Joguei para celular, eita. Zumbi açougueiro. Morre maledito. Está vindo outro lá. Vitória! Fase 2. Tem umas par de fases aí no jogo, né? É infinito? Uou! A última lançada é 241. É fase, hein? Tiro na cabeça que não mata não. Pelo menos com essa arma. Pelo menos as primeiras fases aqui são curtinhas, né? 6.000 para comprar aquela arma ali. 400 para dar um upgrade. Demos um upgrade. O próximo é 200. Nós não temos 200. 200. O mirinha maldito também, né? Explodiu. O lado de trás ainda está vivo. Tá vindo mais um, toma na cabeça, esse aí morreu, com um tiro, fase 4, vamos dar mais um upgrade aqui na arma, eu nunca vi um upgrade desse para uma pistola, mas vai que existe né. Dessa vez deu para quebrar rapidão o barril lá, com os upgrades ela tá ficando mais forte essa pistolinha aqui, tome, fase 5, mais um upgrade da nossa arma, Nessa fase ali eu fui sniper hein, fase 6, Dá para dar mais um upgrade, e vamos aí na fase 6. Caramba não deu para explodir. Então é isso players, esse foi zumbi, war, survival, o jogo de matar zumbi para celular, valeu falou e até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.